A primeira caminhada e corrida pela vida promovida pela Oncominas reuniu pacientes oncológicos, familiares e amigos em uma celebração à vida. Cada passo foi um grito de coragem e uma mensagem de que lutar sempre vale a pena. Dá uma olhada. A vida é feita de batalhas e hoje cada passo nessa corrida representou uma vitória. A Oncominas promoveu um evento que foi muito além de uma competição esportiva. Pacientes oncológicos, familiares e amigos caminharam juntos para celebrar a superação mostrando que a união é fundamental nessa jornada. Fiz cirurgia em agosto e agora já estou na... vou entrar na oitava quimioterapia já, oitava sessão. E graças a Deus já está aqui firme e forte caminhando. Firme e forte correndo. O que a senhora acha desse movimento todo em prol da vida? Maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu devia ter... como é o primeiro, eu tenho certeza que vai ter muitos outros, né? Com certeza. Mesmo quando a batalha resulta em uma perda, a luta continua. Familiares de quem já partiu ainda se unem em um propósito único. Conscientizar outras pessoas e celebrar a vida como um hino de esperança. Minha mãe faleceu de câncer e quando a gente procura os médicos, né, para fazer a prevenção, todos eles, sem exceção, indicam exercício físico como prevenção. Então, a família toda deu essa troca de chave e está todo mundo se cuidando mais e praticando exercício. O evento ainda contou com o maratonista Giovanni dos Santos. O corredor que é do sul de Minas, da cidade de Natércia, é medalhista pan-americano, ex-campeão consecutivo da Volta Internacional da Pampulha, dentre outros eventos que participou como corredor profissional. Hoje é um evento muito especial, né, quanto a prevenção do câncer de mama, quanto a prevenção de câncer de próstata. Isso é importante, né, para as pessoas verem o quanto que isso é benéfico, né, está fazendo para poder prevenir, para que evite, né, essas doenças que não é fácil. Então, hoje é um evento muito especial e eu estou muito feliz de estar aqui e poder prestigiar esse evento maravilhoso. Além das provas de caminhada e corrida, os participantes contaram com barracas de aferição de pressão, massagens e outras atividades. Uma manhã de confraternização e incentivo à saúde para todos. Bom, a ideia nossa é de estar celebrando a vida. Nós somos uma clínica de oncologia e a gente acha muito importante estar reunido aqui hoje, celebrando o sucesso do tratamento e a memória dos que não estão mais aqui com a gente, que não foram tão felizes. Então, é uma grande celebração de vida. Ao todo foram 1.200 participantes, 680 correndo, igual essas pessoas que estão chegando aqui na linha de chegada, 520 caminhando e 30 crianças. Um momento de celebração da vida que a ONCO Minas pôde proporcionar aqui aos corredores, aos que estão caminhando e participando. Um grande evento esportivo, até mesmo para ter o alerta das pessoas se cuidarem, tanto do Outubro Rosa, Novembro Azul, para fazer uma prevenção para que daqui a anos possa estar com a gente correndo aí, tanto 5, 10 quilômetros. A cada linha de chegada é um momento de celebração. Os participantes cruzaram o final da prova com sorrisos e muita emoção. Foi uma corrida muito boa, muito bem organizada, né? Percurso legal, acabei fazendo uma boa prova, ficando com vitória. Em primeiro lugar, pela segunda vez nesse mês, o mesmo percurso da última corrida que teve, que eu fiquei em primeiro também. Qual que é o segredo de tamanha vitalidade para correr tanto? Ter muita dedicação, boa alimentação e treinamento. Foi um dia marcado pela superação e pela mensagem de que todos podem contribuir na luta contra o câncer. Sim, a atividade física é importante tanto para a prevenção, né? Quanto para quem está tratando, para diminuir efeito colateral, para as coisas ficarem melhor do ponto de vista de tolerância ao tratamento. A atividade física é muito importante. Desistir não é uma opção. Essa primeira edição foi apenas o início de uma jornada que promete mobilizar cada vez mais pessoas em torno da saúde e da solidariedade, em busca de um futuro melhor. A gente veio prestigiar o evento, que é a Corrida pela Vida, e a gente corre todos os dias. Hoje foi simbolicamente representado pela corrida. Essa é a nossa missão. Aí, que legal, hein? Que bacana. Olha, muitas lições de uma reportagem como essa, né? Uma delas é a importância da luta, é a importância de se ter esperança. E principalmente a importância da prática de esportes, né? Porque o esporte salva vidas. Depois que eu passei mal, todos os médicos falaram comigo, é importante você ter uma rotina de exercícios. Quando a gente fala exercício, é caminhada, é corrida, é procurar um médico, é não ter um corpo sedentário. Isso ajuda e ajuda muito. Eu quero primeiro desejar parabéns às pessoas que fizeram esse evento, esse sucesso danado. E segundo, desejar muita força, muita esperança, muita fé e muita vida para todos os pacientes oncológicos, viu? Muita vida para vocês, vida em abundância. Que vocês tenham toda essa força, assim como essa disposição, para continuar seguindo. E olha, tchau, rapaz.